Hey! Bem vindo de volta aqui ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de sussurros inaltíveis. O último que eu fiz já foi há cerca de 7 meses atrás. E então decidi que estava na hora de trazer um novo. Até porque vocês pedem sempre. Então aqui fica. Agora decidi também colocar esta capa bovinha. Eu adoro os sons. E sei que vocês também gostam. Então vai ser assim uma mistura de sussurros bem, bem, bem pertinho. Inaltíveis. Ou imperceptíveis. Eu julgo que estamos sempre a usar a palavra incorreta mas não tenho certeza. porque na audível seria não conseguir ouvir. Certo? Mas foi essa a palavra que ficou em trend. Tipo, ficou popular na categoria de ASMR. Bem, não sei. Talvez vá procurar quando acabar o vídeo. Mas pronto. Espero que gostem. Espero que consigam relaxar. Talvez adormecer. Aí vamos primeir assim. À favor, sim. ... ... macarrão macarrão 強ibi 胡าม тон parecendo macarrão eu estou com o meu corpo eu posso sentir que eu vou colocar aqui bem, agora eu estou com a boca mas eu estou com a boca estamos com a boca eu estou com a boca eu estou com a boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos continuar? Tchau, tchau. 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 Bem, já escondi algumas coisinhas mais aqui no meio. Vamos ver se alguém descobre as mensagens secretas Se alguém chegar aqui a esta parte do vídeo Espero que vocês tenham uma ótima noite E se ainda estás acordado, espero que consigas entormecer brevemente Muito obrigada por ter assistido a este vídeo Espero que tenhas gostado Podes sempre deixar nos comentários ideias para vídeos que gostavas de ver aqui no canal Nós vemos na próxima quarta-feira como sempre E até lá eu espero que tenhas uma ótima semana Cheinha de coisas boas Muita, muita, muita felicidade, muito amor, muito carinho Muita comidinha que é muito importante também Muita saúde Muitos formigueiros E muito, 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 muito soninho Para conseguir dormir bem Ótimo Até a próxima quarta-feira Muito, muito, muito beijinhos Mua 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 Mua